Presidente da Autoridade de Reisão, uma iniciativa especial em Cusci Ambenu. Há lá o visita para Fatin Haboukur Karau e a Suku Taiboukosu, presidão Pante Makassar, o Cusci Ambenu. Há foi em visita o Presidente da Autoridade de Raiwa, Rosário Tiago Lobato, informa. O objetivo é visita Fatin Haboukur Karau. O insabele traça o Plano de Ac, para Haboukur Karau e a Fatiné. Presidente da Autoridade acrescenta Plano de Mac, Autoridade de Raiwa Halao. Se importa Karau neve o raça bot, o Sirailiur, o Dibela Produz Karau Timor o raça bot. Também o Timor-Leste, a maioria Karau o raça aqui. As infraestruturas negras são muito Karau. A Secretaria Regional da Agricultura, a área de Cusci Ambenu, a melhorar primeiro a raza para Karau e a Oikusi. Também o Ingrid, Karau, o Oikusi, a área de Cusci Ambenu. A área de Inseminação Artificial, o Simen, o Ingrid e o Itamu Sirailiur, o Simen Karau, a melhorar primeiro a raza. Secretaria Regional da Agricultura, Filomena Tzila, O presidente da Turrada Raiwa, o serviço de direção veterinária, o serviço de direção veterinária, o serviço de direção veterinária. O serviço de direção veterinária, o serviço de direção veterinária, o serviço de direção veterinária.